Bandeira branca enfiada em Fofó 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 Bandeira branca Nesse momento a gente está aqui celebrando a reforma agrária celebrando a terra livre e a terra compartilhada Então para nós sempre foi o nosso sonho É o sonho ousado de não ser De não cumprir o destino que a classe dominante traçou para nós É o de ser subserviente Nós aqui nesse chão que a hora está seco quase sempre Nós estamos desafiando todos os dias Os diversos limites que a gente tem Eu vim aqui mais para perguntar, para aprender, para ver Do que para dizer, eu não tenho muito a dizer Eu nasci em Santo Amaro, me criei em Santo Amaro Então eu sou daqui, de junto Essa família que eu conheci aqui A família é composta por uma santamarense e o seu marido E aqui meus olhos são mais de pergunta e de querer aprender Do que de ter o que dizer ou ensinar A gente sabe que vocês sempre estão conosco na luta de defender Mas de defender a reforma agrária e agroecologia Porque para nós isso é fundamental Não é qualquer produção que nós estamos nos propondo fazer Nós estamos nos propondo a produzir de maneira agroecológica Porque nós temos responsabilidade com o consumidor Com quem come a nossa comida Nós estamos nos propondo a fazer uma educação que se propõe a libertar as pessoas Porque nós cansamos de ser subservientes Então a nossa educação tem esse processo de libertação Nós estamos propondo, como bem faz Dora Uma saúde que seja uma saúde para melhorar a vida da gente Não só a saúde quando a gente está doente De prevenir, de contar as histórias Porque isso faz parte de organizar também a saúde mental da gente Então nós estamos propondo uma produção Que a gente pensa que os trabalhadores e as trabalhadoras Têm que ser representados pelos seus